Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirk, e agora vamos dar continuidade ao curso Shell Script Profissional do básico ao avançado, eles são o módulo 2, introdução ao Shell Script. Hoje a gente vai ver como utilizar os blocos IF, ELIF e ELSE, para a gente ir testando várias condições em cascata. Eu criei aqui um script de exemplo, vou dar permissão de execução para ele com CHMOD e utilizar o GEDIT como editor de textos para a gente poder ver o que está escrito nesse script, ok? Bom, esse é um script que é um exemplo bem básico de utilização dos blocos IF e ELIF e ELSE, ok? Primeiro, é uma espécie de exercício, ele vai informar se o usuário vai poder assistir um filme com censura para maiores de 18 anos e com um ingresso que custa 50 reais. Então, é um ingresso meio caro aqui, mas é só um exemplo para a gente ver. Então, obviamente, se a censura é para maiores, significa que o usuário precisa ter mais de 18 anos para assistir o filme, ok? E se esse ingresso custa 50 reais, o usuário precisa ter no mínimo 50 reais para poder assistir esse filme, ok? Então, aí já fica implícito dois testes IF que a gente vai ter que fazer, ok? E se o usuário não for maior de 18, ele não vai poder assistir o filme. Se ele não tiver os 50 reais, ele também não vai poder assistir o filme. Ou seja, essas duas condições vão ter que ser satisfeitas, ok? Primeiro, eu vou precisar armazenar a idade do usuário para poder fazer esse teste. Então, eu utilizo o read-p para armazenar a idade nessa variável idade. Depois, eu preciso saber quanto o usuário tem de dinheiro que eu armazeno nessa variável dinheiro, ok? E aí eu vou testar a primeira condição. É verificar se a idade do usuário é menor que 18 anos. Ou seja, se ele for menor que 18 anos, eu vou exibir a mensagem. O usuário não poderá assistir o filme. A censura é para maiores de 18 anos e o usuário tem essa idade, ok? E aí ele não poderá assistir o filme. Se o dinheiro que o usuário dispõe for menor do que 50 reais, se eu coloquei maior, eu vou já ajeitar. Vou colocar menos LT, se for menor do que 50 reais, o usuário também não poderá assistir o filme, porque o ingresso custa 50 reais. E ele só tem esse tanto de dinheiro. Eu vou exibir a quantidade de dinheiro que o usuário forneceu. E se essas duas condições não forem satisfeitas, ele vai cair no bloco ELSE aqui. Que é, o usuário poderá assistir o filme. Percebam como funciona o bloco IF ELIF ELSE. Ele testa a primeira condição. Se ela for satisfeita, ele executa o bloco de comandos e sai. Se não, ele vai para a próxima condição que está aqui em ELIF. Ele testa a segunda condição. Se ela for satisfeita, ele executa o bloco de comandos e sai. Se não, ele vai para o ELSE. O ELSE, ele só vai ser executado se todas as outras condições não forem satisfeitas. Eu posso colocar quantos ELIFs eu quiser aqui. Então eu coloco o meu primeiro IF DEM. E posso colocar quantas condições eu quiser testar aqui. Posso inclusive ter mais ELIFs aqui, se eu quiser. Ok? O ELSE, eu só posso ter um. Que é aquele que vai ser executado se todas as outras condições não forem satisfeitas. Então vamos lá testar isso no terminal. Primeiro, eu tiro o ponto barra. O nome do script. Vai perguntar a idade. Vou pôr uma idade de 17 anos. Dinheiro, eu vou pôr 100 reais. Aí ele vai... Não poderá assistir o filme. Porque a censura é para maiores de 18. E o usuário tem 17 anos. Ok? Agora eu vou testar. Tendo 20 anos. E o dinheiro, eu vou ter 49 reais. Ele vai dizer. O usuário não poderá assistir. Porque o ingresso custa 50. E o usuário tem 49. Ou seja, caiu naquele segundo condicional. Representado pelo ELSE. A primeira caiu nesse bloco de... Nesse bloco aqui de comandos. E a segunda caiu nesse segundo condicional. Agora vamos testar o ELSE. Qual cidade? Unidade do POU21. Quanto tem de dinheiro? 100 reais. Então o usuário poderá assistir o filme. Ou seja, as duas condições foram satisfeitas. Eu caí no bloco ELSE. Ok? A utilização do bloco IF, IF ELSE. É bastante simples. E a gente vai utilizá-la com bastante frequência nos nossos scripts. Ok? Então por essa aula é só. E até a próxima. Tchau.